Olá, meus amigos, meus amigos aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, tá ficando tudo bem, graças a Deus. Eu ainda estou impossibilitada de fazer crochê, então eu resolvi fazer essa aulinha meio rápida, gente, que é nada mais, nada menos que a versão dessa última saída de praia que eu fiz aí verão, só que aberta na frente, porque tem uma seguidora minha que está fazendo ela aberta e ela está com dúvidas. Então, eu vou fazer uma aulinha rápida, é uma miniatura que eu vou fazer, tá? Porque o ponto, a execução do ponto, tudo está no vídeo anterior. Então, é só vocês olharem lá que lá vai ter a explicaçãozinha bem detalhada do ponto. Aqui, na realidade, eu quero dar uma explicação pra ela de como fazer essa saída de praia aberta. Então, vamos lá, gente. As medidas que nós vamos ter que ter é a medida aqui, ó, do quadril. Então, você pega a sua fita métrica, a circunferência do quadril ou do busto, tá? Aquele que for maior. Então, o que é a circunferência? É você pegar a sua fita métrica, passar em volta do quadril e do busto e pegar aquela medida que for a maior, tá? Tendo essa medida daqui, você vai fazer a quantidade de correntinhas. Como esse ponto é aquele último ponto que eu fiz, então, nós vamos ter que fazer de 16 em 16 correntinhas pra começar esse ponto, até a medida que você tirou do seu quadril ou do busto. Só que, como ela vai ser aberta, a gente vai colocar aproximadamente uns 10 centímetros a mais. Esses 10 centímetros, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar 16 correntinhas a mais, tá? Porque vocês sabem que o crochê, quando você faz ele fechado, mesmo que ele fique um pouquinho apertado, quando você coloca, ele cede. A saída de praia aberta, ela vai tender a ficar mais aberta aqui na frente. Então, é por isso que a gente pede pra você, qualquer ponto que você for colocar, de 10 a 15 centímetros a mais do que você tirou de medida. Assim, ela vai ficar bem fechadinha aqui, a não ser que você goste dela aberta, né? Que ela fique mais ou menos aqui, assim, ó, né? Eu não gosto, eu gosto bem fechadinha aqui na frente, depois a gente coloca um cordãozinho e ela fecha bem legal, não fica aquele negócio aberto. Então, é por isso que eu falo pra vocês colocarem de 10 a 15 centímetros a mais. Nesse caso aqui, eu vou colocar apenas 16 correntinhas a mais, que eu acho que é o suficiente. Então, aqui, gente, olha, eu fio, eu tô usando aqui a linha Anne. Tá? Deixa eu ver onde que eu pus, aqui, ó. Eu tô usando a linha Anne, isso vocês usam a linha que vocês tiverem, a linha que vocês quiserem, tá? Eu só vou mostrar a cor, porque é uma cor muito bonita. É a 6133. E eu vou usar ela aqui com dois fios, tá? Que eu acho que fica melhor pra vocês verem. E vou usar aqui uma agulha de 3 milímetros, mas vocês usam a que vocês tiverem. Então, feito o cordão de correntinha com o número de correntinhas correspondente ao tamanho de vocês, lembrando que aqui eu vou fazer uma miniatura. Terminou aqui a última correntinha, segura. E aqui nós vamos levantar três, mais três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Nessa que nós seguramos, nós vamos introduzir a agulha, vamos puxar, vamos puxar duas laçadinhas e ficar com duas. Laçadinha na agulha, venho no próximo ponto, faço mais um ponto alto, tiro duas e agora eu fiquei com três e tiro todo mundo junto. Então, eu fiz aqui pra começar, três pontinhos altos puxadinhos juntos. Gente, é esse ponto aqui. O que eu tô fazendo é isso aqui, ó. Tá? Só que aqui, eu vou começar, aqui tá os três, o lequinho aberto pro lado de cima. Eu vou começar aqui com os três lequinhos puxadinhos juntos aqui, tá? Então, agora a gente faz uma correntinha, pulo um pontinho de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Gente, a explicação desse ponto detalhada tá na última, no último vídeo, tá? Aqui, hoje, eu tô fazendo, é mais pra ensinar vocês a fazer essa saída aberta. Faço mais uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo e faço o meu ponto alto. Então, olha, o comecinho ficou assim, ó, três pontinhos altos. Voltando aqui, ó, ficou três pontinhos altos puxadinhos juntos, né? Não são, é um em cada correntinha, tá, gente? Pulo um de base, fiz um ponto alto, uma correntinha, uma correntinha aqui também, fiz outro ponto alto, faço uma correntinha, pulo um de base e agora aqui, nós vamos fazer cinco pontos altos, todos no mesmo, na mesma correntinha de base, tá? Esses são pontos altos normais, um, dois, três, quatro e cinco. Gente, lembrando também que essa saída de praia, se vocês quiserem fazer ela aberta na frente e aberta aqui nas laterais, então, você vai ter que pegar. O que você tirou, vamos supor que deu o total, já com dezesseis correntinhas a mais, tal, deu um total de, vamos por aqui, cem centímetros, tá? Um metro. Com mais, vamos colocar quinze centímetros aqui, daria um metro e quinze. O que que a gente faz? A gente vai dividir isso por dois, dá cinco, cinco vezes dois, dez para onze, um, abaixa, dá três, três vezes dois, não, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dá sete. Sete vezes dois, quatorze, para quinze, um, coloca, então, daria aqui, ó, para a parte das costas, a gente iria fazer aproximadamente aqui, ó, cinquenta e sete centímetros e meio. Então, vamos colocar sessenta centímetros pra parte das costas. E a parte da frente, que nós vamos dividir em duas, nós faríamos trinta centímetros pra uma parte e trinta pra outra, tá? Porque daí, depois a gente une os lados aqui, ó, tá? E fica o meio aqui. Aí, você pode unir até uma parte e deixar ela abertinha aqui do lado. Então, vamos, isso aqui eu tô fazendo tudo aproximado, gente. Então, a gente, vamos supor, deu cinquenta e sete e meio, a gente faz sessenta centímetros pra parte das costas aqui, ó. E a parte da frente aqui, a gente coloca trinta e trinta. E faz separadamente, depois a gente vai juntar ela aqui e aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui eu fiz os cinco pontinhos altos na mesma correntinha de base. Faço uma correntinha. Pulo um de base e venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um de base e venho no próximo, faço um ponto alto. Eu tô usando dois fios aqui, gente, que é pra ficar mais grosso, pra vocês visualizarem melhor, tá? E aqui, a intenção minha não é ensinar a fazer o ponto. É ensinar a fazer a saída de praia aberta. Então, vamos aqui, olha. Pulo um ponto, venho no próximo e faço um ponto alto inacabado. Puxo duas e fico com duas. Faço o segundo ponto alto, puxo duas e fico com três. Faço o meu terceiro ponto alto, puxo duas e fico com quatro. Laçadinha na agulha, venho no próximo ponto, faço um ponto alto e fico com dois, quatro, cinco. Eu tô com quatro pontos altos. Laçadinha na agulha, venho no próximo, faço um ponto alto, puxo duas. Vou ficar com seis, ó, dois, quatro, seis. E aí, sim, eu puxo todo mundo junto. Faço uma correntinha. Laçadinha na agulha, pulo um de base, faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha. Uma correntinha e agora pulo um e agora nós vamos fazer os cinco pontos altos juntos. E essa vai ser a repetição até lá no final. Quando eu tiver chegando lá no final, eu volto com vocês. Voltando aqui, fiz o último aqui. E aqui tem sempre que acabar, gente, com o mesmo que nós começamos aqui. Com os três pontinhos altos puxadinhos juntos. Então, vamos lá. Aqui eu pulo um de base, venho e faço um, dois e três. Aqui, ó, sobrou três correntinhas. Não tem problema que depois eu desmancho, tá? E puxo todos eles juntos. Então, olha, do mesmo jeito que eu comecei aqui, que eu terminei aqui, eu comecei aqui. Agora eu subo uma correntinha, viro o meu trabalhinho, venho aqui no mesmo pontinho e faço um ponto baixo. E agora aqui, gente, olha, no intervalinho da correntinha faço um ponto baixo. Em cima aqui do ponto alto, eu faço um ponto baixo. No espaço da correntinha, um ponto baixo. No outro, um ponto baixo. No espaço de uma correntinha, um ponto baixo. Aqui, olha, pra cada pontinho, eu coloco um, dois, três, quatro e cinco. Então, olha, pra cada ponto que você fez na carreira anterior, a gente vai colocar um pontinho baixo, ó. No espacinho da correntinha, um pontinho. Em cima do ponto alto, um pontinho. No espaço de correntinha, um pontinho. Em cima do ponto alto, um pontinho. Aqui, não esquece que tem uma correntinha. Aqui, olha, onde nós juntamos todos juntos, um ponto baixo. Venho no espaço de correntinhas, um ponto baixo. E assim, a gente vai percorrer até lá no final, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, e já já eu volto com vocês. Gente, e vocês não precisam se preocupar, porque na outra saída de praia, a gente trabalha circularmente. E esse aqui, a gente vai trabalhar com carreirinhas de ida e volta. Mas, qualquer uma das duas, como intercala com a carreirinha de pontinhos baixos, tanto trabalhando na circular como essa. Então, quando você trabalha com carreiras de ida e volta fazendo, esse ponto sempre tem que intercalar com o ponto baixo. Ele sempre vai ficar, o motivo do desenho vai ficar sempre pro lado direito, mesmo trabalhando em carreirinhas de ida e volta, tá bom? Então, aqui, gente, olha, não esquece que tem um pontinho baixo. Nesse buraquinho que nós juntamos todos, a gente faz um. E agora aqui, ó, a gente já pula pro espaço de correntinhas, tá? Não se esqueçam, que depois, na volta seguinte, não dá certo. Tô chegando aqui no final, ó. Fiz o ponto alto em cima do ponto, o ponto baixo em cima do ponto alto. Faço um ponto baixo no intervalinho de uma correntinha. E aqui, como eu fechei todo mundo junto, eu venho aqui, ó, e termino com um ponto baixo. Aqui eu vou subir três correntinhas, vou virar o meu trabalhinho e vou fazer igual que eu fiz na primeira carreira. Aqui, minhas três correntinhas equivalem a um ponto alto. Venho aqui no segundo, faço um ponto alto inacabado. Venho aqui no terceiro e faço um ponto alto inacabado e puxo todo mundo junto. No comecinho aqui, nós vamos fazer com três pontos e lá no final também. Uma correntinha. Pulo um pontinho de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um pontinho de base, venho aqui, ó, no meio, no terceiro ponto, né? Aqui são cinco, venho no terceiro e novamente eu vou fazer os meus cinco pontos altos no mesmo ponto de base. Três, quatro e cinco. Faço uma correntinha, pulo um aqui de base, venho no último aqui, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, venho, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base e agora nós vamos fazer os cinco pontos altos puxadinhos juntos. Um, dois, três, quatro e cinco. Puxo dois, fico com um, dois, três, quatro, cinco, seis argolinhas e puxo todo mundo junto. E eu vou fazer isso até o final lá. Aí eu volto com vocês. Bom, gente, chegando aqui no final, ó, fiz a minha correntinha, né? De espaçamento, laçadinha na agulha, pulo um, venho. Faço um, dois, e venho aqui no último e faço o meu terceiro ponto alto e puxo todo mundo junto. Então, agora, daqui pra frente é só repetição. Agora, a gente vai voltar fazendo uma carreira de ponto baixo, depois novamente de ponto fantasia. E assim, gente, olha, ela vai ficar assim, ó. É isso aqui que você vai ter quando você fechar ela e separar pra fazer a parte de trás e as duas partes da frente, tá? Então, agora, a gente vai subir isso daí, ó. Suponhamos que eu esteja aqui, ó. Agora, nós vamos subir fazendo essa repetição até a altura da cava aqui, tá? Então, as medidas que você tem que ter é do comprimento até o ombro e do debaixo do braço até o ombro. Então, nós vamos ter que ter essas três medidas. Essa aqui da largura total, da altura até debaixo do braço e debaixo do braço até o ombro, tá? E aqui a gente vai ter o comprimento total da saída. Então, eu vou confeccionar agora a minha miniatura, vou confeccionar mais algumas carreirinhas aí, né, gente? Porque como eu falei pra vocês, eu não tô podendo ficar muito com a cabeça abaixada. Então, o mínimo que eu puder fazer, mas que eu puder explicar pra vocês assim, eu vou fazer. Então, vamos supor que agora eu vá caminhar até aqui, tá bom? Aí, depois eu volto com vocês. Só começar essa nova carreirinha pra que não tenha ninguém, tenha dúvida, né? Faço uma correntinha, vou virar o meu trabalhinho. Aqui dentro da onde eu terminei os três pontinhos juntos, eu introduzo minha agulha e faço um pontinho baixo. Vem aqui no espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo. Em cima do ponto alto, um pontinho baixo. No espacinho de correntinha, um pontinho baixo. No ponto alto, um pontinho baixo. No espacinho aqui, um pontinho baixo. E agora, em cima de cada pontinho aqui, um pontinho baixo, tá bom, gente? Então, eu vou fazer a minha aqui e depois eu volto com vocês. Voltando aqui, gente, vamos supor que eu já cheguei no comprimento desejado, que é a medida de baixo do braço até o comprimento que eu quero da minha saída. Vamos supor que você já confeccionou a sua saída. Desde o comprimento que você quer aqui até essa parte de baixo, tá? Então, agora, nós vamos fazer a divisão pra fazer as três partes separadamente, porque ela é aberta. Então, primeiro nós vamos confeccionar a parte de trás e depois as duas partes da frente. Gente, pra isso eu achei o meio do meu trabalho, tá? Fechei aqui, ó, que deu certinho esse e esse. E deixei esse desenho do meio aberto, que é a nossa abertura, que é que depois a gente vai fazer um acabamento. Lembra que no começo eu falei pra vocês fazerem 16 correntinhas a mais, que é pra ficar abertinho e tudo mais, e não ficar aquela coisa, assim, muito aberta? Então, é aqui, ó, é esse desenho aqui que a gente deixou. Então, aqui, ó, eu marquei pra começar a subir a parte de trás e aqui também. Então, eu tirei essas duas marcações. Olha, eu coloquei esse desenho que a gente começou fazendo, o lequinho de ponta cabeça com esse lequinho de ponta cabeça e esse daqui também, tá? Então, aqui, ó, eu vou começar a levantar a minha saída de praia. Deixa eu ver que lado que eu tô, esse é o direito. Então, nós vamos pegar a nossa saída de praia pelo lado do avesso. Aonde eu marquei aqui, ó, nós vamos colocar a nossa agulha, vamos introduzir a nossa linha. Gente, sabe o que eu ia falar pra vocês? Eu acho que no outro vídeo eu até falei. Esse ponto aqui fica muito bonito fazer também, ele em ponto alto duplo todo. Vai ficar mais aberto e eu acho que aparece mais o desenho do que fazendo com ponto alto normal. Bom, aqui, ó, eu vou tirar. Aqui eu faço um ponto baixo do lado do avesso, tá? A gente tá trabalhando. E aqui, ó, seguindo tudo que nós já fizemos, eu vou seguir fazendo os meus pontos baixos. Então, eu vou seguir aqui, ó, aí depois eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, até onde eu coloquei o meu marcador. Já posso tirar ele aqui pra não atrapalhar. E vou fazer um pontinho baixo nesse último pontinho. Vou levantar três correntinhas, vou virar o meu trabalhinho. Laçadinha na agulha, venho no próximo ponto, faço um ponto alto inacabado, e venho no próximo e faço um ponto inacabado. Fiz os três, puxo os três juntos. Tá? É como aqui no começo, a gente vai fazer aqui, ó. Faço uma correntinha de espaçamento, pulo um de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, venho aqui no terceiro ponto. E vou fazer o meu lequinho com cinco pontos altos no mesmo ponto de base. Cinco. E agora, gente, eu continuo até o pulo, venho aqui, vou fazer essa repetição até eu atingir essa altura aqui, ó. Nós estamos aqui. Eu vou fazer essa parte de trás até eu atingir a altura do meu ombro. Então, nós vamos confeccionar agora essa parte aqui, ó. Só que aqui, ó, partinha reta, tá? Vai ser bem retinha em cima do braço. O que nós vamos confeccionar agora, ó, é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó, até aqui. Nós já confeccionamos daqui até aqui. E agora, nós vamos fazer essa parte aqui, ó, tá? Então, aqui, gente, é repetição. Eu vou fazer essa carreira aqui. A hora que eu estiver chegando lá no finalzinho, eu volto pra dar mais uma explicação. Apesar que eu já falei que essa videoaula não seria pra ensinar o ponto, né? Mas, assim mesmo, eu tô dando uma relembradinha no ponto. Então, já volto já já com vocês, tá? Cheguei aqui no finalzinho, pulo de base, venho e faço um ponto alto sem acabar, faço o segundo ponto alto sem acabar, e aonde eu comecei aqui, eu faço meu último ponto alto sem acabar e puxo os três juntos. Uma correntinha, viro o meu trabalhinho, venho aqui, ó, no buraquinho, faço um ponto baixo, venho no espacinho um ponto baixo, no ponto alto um ponto baixo, e assim eu vou fazendo, tá bom, gente? Então, a minha parte de trás, ó, tá vendo que já tá crescendo. Então, é isso aí que vocês vão fazer até a parte do pescoço, até a altura que vocês desejarem da cava até o pescoço. Eu vou fazer aqui, aí depois eu volto aqui pra gente fazer a frente. Terminei, ó, o que seria a minha parte de trás da saída de praia aberta. Terminei aqui, ó, o certo aqui, gente, é que eu cortei antes a minha linha, mas o certo aqui era ter terminado com uma carreirinha de pontos baixos, tá? Depois eu vou desmanchar aqui, vou emendar e vou fazer a minha carreirinha de pontinhos baixos. Agora, nós vamos começar a fazer a nossa parte da frente. Então, aqui é o meu lado direito, nós temos que virar a nossa peça pelo avesso, nós vamos começar, ó, daqui pra lá, que é o avesso. Tá, ó, tô no meu avesso, nós vamos começar daqui pra lá, que é a parte da carreirinha de pontinhos baixos que nós vamos começar a fazer. introduzir minha agulha aqui, ó, aqui eu dou um nozinho, depois eu aperto bem com esse daqui. E aqui, ó, nós vamos fazer aquela primeira carreirinha de pontinho baixo. Introduzo aqui, fiz meu primeiro ponto baixo, venho no espacinho de uma correntinha, faço um pontinho baixo, no espacinho, um pontinho baixo, em cima do ponto alto, um pontinho baixo, no espacinho, um pontinho baixo, e eu vou fazer até chegar aqui, ó, aí eu volto com vocês. E aqui, gente, olha, eu fiz o meu ponto alto na correntinha, antes de fazer o lequinho de ponta cabeça, e eu venho aqui, ó, no mesmo buraquinho que eu comecei o outro, eu faço um ponto baixo. Então, fiz aqui toda a minha carreirinha de pontinho baixo. Aqui, ó, aqui eu subo três correntinhas, viro o meu trabalhinho. Laçadinha na agulha, venho no primeiro pontinho baixo, faço um ponto alto sem acabar, venho no terceiro, um ponto alto sem acabar, e puxo todo mundo junto. Uma correntinha, gente, deixa eu arrumar minha linha aqui, peraí. Fiz aqui a minha correntinha, né, os três pontinhos altos puxadinhos juntos, pulo uma, venho na outra, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo uma, venho na outra, faço o outro ponto alto, uma correntinha, pulo uma, venho aqui, ó, na terceira, e eu vou fazer meus cinco pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, aqui, ó, a gente já tá fazendo a abertura da manga, tá vendo? E aqui, gente, ó, eu vou fazer meus dois pontos altos, e aqui eu teria que pular um e fazer meus três pontos altos puxadinhos juntos. Eu vou fazer um e dois só, tá? Nós vamos fazer uma pequena diminuiçãozinha aqui, ó. Então, eu fiquei com um ponto alto, um ponto alto, e aqui eu puxei dois juntos. Faço a correntinha, viro o trabalhinho, venho aqui, ó, no buraquinho do pontinho, faço um ponto baixo, venho no espacinho e faço. E aqui é tudo normal, até chegar lá na outra pontinha, eu já volto. Cheguei aqui, gente, que é a parte da, de baixo do braço, né, que é a parte da cava, não, de baixo do braço. Aqui tem os três pontinhos altos puxadinhos juntos, venho aonde eu fechei os três juntos e faço um pontinho baixo. E do lado da cava, gente, não vai ter diminuição, tá? Vai ser sempre igual. Então, eu subo três, viro, venho aqui no próximo, puxo um ponto alto sem acabar e venho no próximo e puxo ponto alto sem acabar, tá? Então, sempre aqui na cava vai ser os três pontos altos puxadinhos juntos. Uma correntinha, pulo de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo de base aqui, eu vou fazer meus cinco pontos altos puxadinhos juntos, puxadinhos juntos não, todos no mesmo ponto alto de base. Um, dois, três, quatro, e cinco. Uma correntinha, pulo de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Faço um ponto alto, faço uma correntinha, aqui eu pulo um e vou fazer apenas um ponto alto. Então, aqui, olha, eu tinha três, aqui eu tenho dois e aqui eu tenho um, tá? Tô fazendo uma pequena diminuição no decote. Viro o meu trabalhinho. Eu, já vou fazer a minha, o meu pontinho baixo aqui, ó, faço um pontinho baixo, venho no próximo, um pontinho baixo. E aqui eu vou fazer normalmente até chegar lá do outro lado. Cheguei aqui na cava, tenho os três pontinhos altos puxadinhos juntos. Aonde eu puxei todos eles, eu faço um pontinho baixo. Uma, duas, três correntinhas, viro o meu trabalhinho. Normalmente aqui, ó, puxo meus três pontos altos puxadinhos junto, que essa parte é a da cava, que nós estamos subindo, né? Faço uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, venho e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um de base, aqui eu vou fazer os cinco pontos altos no mesmo ponto de base. Três, quatro e cinco. Faço uma correntinha. Laçadinha na agulha, pulo um de base, faço um ponto alto, uma correntinha. E aqui eu pulo um e faço o último aqui, ó. Então, ó, aqui eu dei uma leve entradinha. Como o meu trabalho é pequeno, não dá pra vocês perceberem a leve entradinha que eu dei aqui, que vai ser assim, ó. Essa parte aqui, ó, vai ficar no decote. Então, ó, por aqui dá pra vocês perceberem, ó, que ele deu uma pequena entradinha. O trabalho maior, lógico, vai aparecer mais, né? O meu aqui tá aparecendo bem pouquinho, tá? E aqui, ó, já deu a minha altura. Como eu falei, eu vou terminar fazendo a carreirinha de pontinhos baixos. Ó, faço uma correntinha. Viro o trabalhinho. Venho aqui, ó, não vou fazer no ponto. Faço um. Venho aqui, faço um. Venho aqui. Aqui não pode esquecer nem um pontinho baixo, gente, porque como eu já falei, depois a diferença no ponto, ó. E aqui, onde eu fechei todo mundo junto, eu termino o meu trabalhinho. Aqui eu corto a minha linha, já deixo uma linha pra depois eu costurar e arremato o meu trabalho. E, ó, aqui dá pra perceber bem, ó, que ele entra, tá vendo? Daqui, ó, ele já dá uma entradinha. E aqui vocês vão diminuindo, sempre um pontinho, tá? Até chegar na altura que vocês querem. Agora, aqui, gente, desse lado, aqui é o meu avesso, ó. Aqui tá o meu direito, as correntinhas aqui, aqui tá o meu avesso. Então, esse aqui, nós começamos do decote pra dentro. Esse daqui vai ser o contrário. Ó, vou introduzir a agulha aqui no mesmo buraquinho. Vou dar o meu nozinho inicial. Economizar um pouquinho de linha, né, gente? Porque depois fica sobrando, aí é tão difícil de esconder, ó. Então, eu introduzo minha agulha aqui, ó. Puxo e faço um pontinho baixo. Venho no espacinho aqui e faço um pontinho baixo. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. E assim eu vou fazer até lá na frente. E já... Gente, cheguei aqui no final, ó. Aqui tem os três pontinhos puxadinhos juntos. Eu venho aqui e faço uma correntinha também, tá? Viro o meu trabalhinho e aqui, ó. A gente vai ter que fazer aquela diminuição. Então, eu venho aqui, ó. Nesse primeiro, tem o primeiro pontinho aqui que eu fiz, que eu juntei. Que foi no que nós juntamos os três juntos. Vem aqui, ó. Faço um baixíssimo, tá? Subo três correntinhas. Uma laçadinha na agulha, venho no próximo e faço um ponto alto e puxo aqui junto, tá? Uma correntinha. Pulo um de base, faço um pontinho alto. Pulo um de base, faço o outro pontinho alto. Uma correntinha, venho aqui, ó, que é o terceiro pontinho da carreira, do meio. Pulei um, venho aqui e vou fazer os cinco pontinhos altos no mesmo ponto de base. Uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo. Faço um ponto alto, faço um ponto alto, vou cortar essa linha que sobrou aqui, ó. Uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha. Pulo um de base, venho, faço um, dois. E aqui, que é o terceiro, ó, dos três pontinhos puxadinhos juntos, eu faço o último puxadinho junto. Agora, gente, eu volto fazendo a carreira de pontos baixos até chegar nesse último pontinho aqui, tá? Aí, depois eu volto com você. Cheguei aqui no finalzinho, ó, aqui tem os dois pontinhos juntos, né, que nós fizemos a diminuição. Faço o meu pontinho baixo, igual que eu fiz na carreira anterior, viro o meu trabalhinho, venho aqui no próximo, puxo um ponto baixíssimo, subo três correntinhas. Agora, aqui, ó, é só um pontinho que nós vamos fazer, ó, nós estamos nessa carreirinha aqui, ó. Faço uma correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha, pulo um, faço um ponto alto, pulo um, faço um ponto alto, pulo um, faço um ponto alto. Um, dois, três, aqui, e eu faço meus cinco pontos altos no mesmo buraquinho. Gente, e assim eu vou fazer até ficar a altura do outro, aí depois eu volto com vocês pra gente fechar e fazer a finalização. E, gente, aqui no finalzinho da cava, sempre acaba com os três, sem fazer nenhuma diminuição, tá? A partir de dentro aqui da cava, ó. Faço uma correntinha e volto fazendo os pontinhos baixos. Eu voltei só pra lembrar vocês que não pode esquecer que na cava não se faz diminuição. Terminei aqui, ó, em pontinhos baixos. Vou deixar um pedaço de linha pra eu cortar, pra costurar. E venho aqui e dou meu nozinho. Gente, então, é basicamente assim que vocês vão fazer pra fazer. Essa saída de praia aberta, ó. Aqui, a gente vai costurar aqui. E nós vamos costurar aqui, ó, tá? Gente, aqui pra costurar, ó, esse meu pontinho aqui sozinho, que seria aqueles, os três juntos, tá? Como nós fizemos a diminuição, ele vai ficar com um, ou às vezes até menos. Então, vocês têm que ver aonde tá aqui pra começar a emendar. Vamos supor que o de vocês parou aqui, então, vocês têm que pegar aqui e aqui, ó. Vamos supor, né, que o seu ombro tenha dado menor, então, tem que pegar geralmente assim. Geralmente não, sempre é onde que dá certinho ponto com ponto. Então, esse aqui seria os meus três pontinhos juntos, esse aqui é os meus três pontinhos juntos. Então, venho aqui, ó, e vou costurar. Vou costurando, ó, pegando. Eu costumo pegar na laçadinha de dentro, ó, com costura de vai e vem. Pontinho por pontinho. Quem tiver mais habilidade pode costurar com a própria agulha de crochê, né? Fazendo pontinhos baixíssimos. E aqui, gente, eu vou costurar a minha aqui, vou costurar a outra também, também, e depois eu volto com vocês. Tá vendo? Tem que dar certinho até chegar lá. Eu pego sempre na alcinha de dentro, tá? Eu vou terminar os dois lados aqui, depois eu volto com vocês. Gente, aqui tá, ó, a nossa mini saídinha de praia, né, que eu fiz só pra ensinar uma amiga. Aqui, ó, ficou a manga. Se você quiser fazer manga comprida ou manga três quartos, é só começar aqui, ó, fazendo pontos baixos e ir contando de 16 em 16. Pra que dê certo esse mesmo ponto, se for fazer desse ponto, igual a que eu fiz na outra. É só ir lá no vídeo da outra, da última saída de praia e ver como que eu fiz a manga. Mas aí, vocês colocam um ponto baixo, contando de 16 em 16 pra dar a volta toda. Aqui eu não vou fazer, gente, porque a minha linha tá acabando. Então, aqui, ó, a frente ficou abertinha. Então, nós vamos fazer assim, ó. Eu venho aqui embaixo, aonde eu comecei, eu introduzo a agulha. Opa, peguei a agulha errada. Introduzo a agulha, puxo. Vou dar o meu nozinho inicial. E aqui, gente, nós vamos contornar toda ela em pontos baixos. Ou, se vocês quiserem, em meio ponto alto. Ó, aqui, em cada ponto alto que tá de atravessado, vocês colocam dois pontinhos baixos. Em cima aqui, ó, da onde é a carreira de pontinhos baixos, vocês colocam um pontinho baixo. Vem aqui, ó. Aqui tá meio complicadinho que eu tenho os fios. No ponto alto, dois pontos baixos. No ponto baixo, um ponto baixo. No ponto alto, dois pontos baixos. E aqui, ó, tá vendo? Onde tem a junçãozinha aqui, um pontinho baixo. Dois. E no pontinho baixo aqui, um pontinho baixo. E assim, gente, olha, a gente vai fazer esse acabamento por quantas voltas vocês quiserem. O ideal, pra ficar bem bonitinho, é fazer de três a quatro voltas de pontinhos baixos. Que eu acho que fica mais bonitinho, fica uma beiradinha, assim, bem bacana. Olha, eu não vou fazer aqui, porque eu falei pra vocês que o intuito aqui era só de ensinar uma amiga a fazer essa saída de praia aqui, que é o ponto da saída anterior que eu fiz. Só que aberta. Só que aberta. Então, tá aqui. E aqui, ó. Agora, vocês façam umas três, quatro carreirinhas de pontinhos baixos circulando aqui, ó. Deixa eu subir um pouquinho a câmera. Ó, eu comecei aqui, aí circula, chega aqui, faz uma correntinha, volta, e vai circulando quantas vezes vocês quiserem. Aí, o ideal seria colocar uma riozinha aqui na pontinha de cada um, né? Pra amarrar, eu vou fazer uma carreirinha aqui, ou duas de pontinho baixo, e volto com vocês pra colocar um cordãozinho aqui pra ensinar vocês. Pera aí. Aqui em cima na gola, gente, ó, é um pontinho baixo pra cada ponto, ó. Como a gente faz quando a gente volta pro lado do avesso, ó. Um ponto alto, um ponto baixo. No intervalinho, um. No ponto alto, no intervalinho. E agora aqui, ó, eu venho e começo a fazer como eu fiz do outro lado. Aqui, ó, nesses dois pontos aqui, mesma coisa, dois pontos baixos. Não precisa colocar mais, gente, porque senão vai ficar muito embabadadinho. Se você fizer o ponto alto duplo, que eu acho que fica maravilhoso, eu não fiz na minha o ponto alto duplo. Mas eu acho que ficaria muito bonito. Aí, vocês podem colocar três pontinhos baixos em cada ponto alto duplo. Como o meu aqui é ponto alto normal, eu tô colocando só dois. E aí, vocês vão encaixando aqui, né? Os pontinhos baixos. Gente, infelizmente, eu não sei quando que eu vou poder voltar a fazer crochê. Porque, sinceramente, pra fazer essa peça pequenininha aqui, de ficar com a cabeça muito tempo abaixada, Eu não me senti bem, deu várias vezes a tontura, precisei parar. Então, não sei quanto que eu vou conseguir voltar a fazer crochê, gente. Então, eu peço aí pra vocês que não deixem o canal parado, me ajudem aí. Vão dando like, vão assistindo meus vídeos, que isso ajuda muito, tá? E orem por mim, né? Pra que Deus me ajude e faça com que tudo isso acabe logo. Olha, aqui eu fiz uma correntinha no final, volto, venho no mesmo pontinho e faço mais uma carreirinha de pontinhos baixos. E aqui, gente, vocês podem fazer quantas carreiras vocês quiserem de pontinhos baixos. Eu acredito que até umas cinco fica bonito. Seis eu já acho que fica muito largo. Então, de três a quatro, três a cinco carreirinhas fica muito bacana, tá? Aí vocês veem como ficou aberto na frente, quando vocês puxarem se fecha legal, tudo vai depender dessa abertura que ficou na frente. Eu vou terminar a minha aqui, vou fazer um cordãozinho de correntinhas e volto pra colocar pra vocês verem, tá bom? De coração, eu espero que tenha ajudado, principalmente essa minha seguidora aí que me pediu e que tá esperando esse vídeo dessa saída aberta. Infelizmente, não deu pra fazer grande, queria fazer uma grande, mas não deu, gente. Fazer o quê? Tem horas que Deus fala pra gente parar, né? A gente tem que obedecer. Vou terminar aqui e já volto com vocês. E aqui, gente, olha, eu pus do lado de cá e eu fiz, ó, tá vendo? É só vocês introduzirem a agulha aqui, ó. Já segura o fio aqui e começa a fazer. Faz as correntinhas de acordo com o tamanho que dê pra vocês amarrarem. Aqui eu fiz só 20 porque é pequenininha, né? E aqui vocês podem amarrar assim, ou fazer o cordãozinho inteirinho, tá? Olha que bonitinho que fica. E passar aqui em volta, ó. Aí, aqui, gente, vocês podem colocar o que eu tenho na pontinha aqui, ó, pra ficar bonitinho. Compre esses terminalzinhos aqui, ó. Coloca assim, ó. Dá um bom nozinho grosso aqui pra ele não escapar. E daí, aqui, vocês cortam essa. Eu não vou cortar porque eu não vou colocar. Mas, ó, faz toda a diferença, tá vendo? A parte mais abertinha fica pra baixo. Aqui a gente faz um nozinho bem na correntinha, ó. Pra ficar bem, pode até ser dois. Colocar um pinguinho de cola aqui, ó, de silicone. Compre essa colinha aqui, dá um pinguinho aqui, ele não escapa de jeito nenhum. Aí, aqui, ó. Tá bom, gente? Fica aí essa semana. Só essa ajudinha aí que eu fiz pra essa minha seguidora. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Não é nenhuma videoaula, né? Só uma pequena explicação de como fazer a saída de praia aberta. Aqui, ó, como eu falei, se vocês não quiserem fazer manga, só faz umas duas, três carreirinhas de pontinhos baixos aqui dos dois lados. E se quiser fazer a manga, é só entrar lá na minha outra videoaula, a saída de praia verão. É uma das últimas que eu coloquei. Que lá tem a explicação de como fazer a manga, tá, gente? Eu não vou fazer aqui mesmo, porque não tô com condições de ficar com a cabeça muito abaixada. E, como eu falei pra vocês, eu peço que me coloquem nas suas orações pra que Deus cure logo, né? Porque eu já fiz todo tipo de exame na cabeça, de ressonância, eu já fiz quatro. E não dá nada. Graças a Deus, né? Mas a gente fica intrigada, porque já vão fazer dois meses, dia 24 agora de outubro. Eu tô assim, começou no dia 24 de agosto. E até agora, melhorou, mas não passou. Tem dias que eu levanto melhor, tem dias que eu levanto pior. Hoje foi um dia que eu levantei bem pior. E é isso aí, gente. Tá difícil, mas vamos confiar em Deus e vamos continuar, né, gente? Olha que bonito que fica. Aqui vocês podem usar a linha que vocês quiserem, tiverem. Pode ser o barbante número quatro, vai ficar bonito. Com o barbante, eu aconselho que faça ponto alto duplo aqui. Com a linha Charme, fica bonito. Com a Bela, fica maravilhoso. Tá bom, gente? Então, fica aí a sugestão da videoaula dessa explicação que eu dei, né? De como fazer a saída de praia anterior que eu fiz, só que aberta na frente. E um beijo no coração de todos aí, gente. Ficam todos com Deus. Que Deus abençoe cada vida e cada larga. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí